Você vai me responder, então pode perguntar E se você se zangar, não me zango com você De nós dois quem vai vencer, é quem for mais garantido Quem é seu maior inimigo, Zé Caurubo abestado E o que for me perguntado, por mim vai ser respondido Me diz quem foi Lampião, foi o maior cangaceiro Quem foi o pai dos Romeiros, foi Padice e Churrumão Quem foi o rei do Baião, foi Gonzaga o preferido Quem foi o maior bandido, se eu falar sou processado E o que for me perguntado, por mim vai ser respondido Quanto é 4 mais 4? 4 mais 4 é 8 E 16 mais 18? Vai ficar só 34 34 menos 4? Os 4 subtraídos Se os 30 for dividido, fica 15 pra cada lado E o que for me perguntado, por mim vai ser respondido Quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral Um artista de Sobral, o grande Didi Mocó Pra que é que serve o cipó, pra bater nos encherido E quem tem o sexto sentido, esse sofre um bocado E o que for me perguntado, por mim foi bem respondido E quem tem o sexto sentido, esse sofre um bocado E quem tem o sexto sentido, esse sofre um bocado E quem tem o sexto sentido, esse sofre um bocado